Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Eu já tô estressado, não aguento ficar em casa Cadê as puta, cadê a farra Já tô com saudade de voltar louco pra casa Cadê as bruxa, cadê a farra Já tô com saudade de voltar louco pra casa Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Dois, 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 dois contra o exércitozinho pra anestesina Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena, pô Cê tá na peca e prende Bamba, lá, pica e depois segue fente Cê tá na peca e prende Bamba, lá, pica e depois segue fente De costume pras favelas, porra Solta Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Eu já tô estressado, não aguento ficar em casa Cadê as puta? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Cadê as puta? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Noivo, boi, 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 contra um eventozinho ou canestina Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Senta na pq prende, mas bala pica depois segue frente O Thiago aqui tá tocando e cê bandendo